O primeiro milagre público de Jesus foi executado por ordem de Maria. Onde foi parar o desenrolar deste milagre? O que aconteceu depois dele e o que proporcionou ao final? Na verdade, Jesus mostrou como foi a evolução do sangue dele, feito desde a água da natureza, da qual provém todos os outros líquidos e da qual depende a vida de todos os seres físicos, até se tornar sangue. Porém, neste percurso, o sangue de Jesus primeiro foi água, oferecida pela natureza criada por Deus, depois foi vinho, de primeira qualidade, em Caná, após pedido de Maria, depois foi vinho de culto e liturgia na mesa dos apóstolos, e por último virou sangue de dor e agonia na mesa dos mártires, futuros cristãos, pelo qual alimenta e salva a quem dele beber. Enfim, esta evolução de toda a água e todo o líquido da terra, até se transformar no mais precioso líquido do universo, foi o que Jesus realizou na Santa Ceia. Todo este argumento se baseia em raciocínios expressos por C.S. Lewis em seu livro Milagres. Meus prezados, observem que coisa interessante. O primeiro milagre que Jesus fez, o milagre chamado público, foi transformar a água em vinho. E este milagre foi feito por ordem de Maria, ou, se não quisermos entender assim, por um pedido de uma mãe, e que neste pedido ela antecipa a missão dele, que tinha certamente para ele um tempo determinado, e ele então olha para ela e diz assim, mamãe, mas ainda não chegou a minha hora. Ela diz, aí ela nem respondeu mais. Ela olhou para os criados e disse, fazei tudo o que ele vos mandar. Ou seja, ela já tinha a resposta pronta, já tinha o serviço, já, e a data de início da missão dele já na cabeça. Então Jesus obedeceu a mãe, como todo bom filho obedece a mãe, todo filho que é obediente, e que é louvado pela palavra de Deus, é o filho obediente. Aí ele foi e fez isso. Mas o que era a água, da qual ele transformou o vinho? A água é o bem maior da vida. É a substância mais plena para que possa haver vida. Aliás, a única substância que pode garantir vida, é a água da vida, que um planeta não tem vida quando não tem água. E nosso planeta foi agraciado por Deus com água, e com esta água então vieram as plantas, com as plantas os animais e por aí vai. Então toda a vida na terra se baseia na água. Aí Jesus pega esta água, a água que dá vida, a água que possibilita a vida, e por um pedido da mãe, ele a transforma em vinho. E os criados, aliás, os convidados da festa, dizem claramente, que vinho maravilhoso foi este? Falando para o anfitrião lá da festa, puxa, tu guardaste o melhor vinho para o fim. Então o melhor vinho foi o que Jesus fez. Bom, quando chegou na última ceia, como se Jesus estivesse dizendo assim, vocês vão ver agora a evolução, desde a água, até o meu sangue redentor. A evolução desde a água, até o meu sangue redentor. E o que Jesus fez então? Ao pegar o vinho, certamente um vinho de alta qualidade, embora a Bíblia não diz que na última ceia, o vinho da última ceia foi tão bom quanto o vinho de Caná. Não diz. Mas digamos, foi um vinho de alta qualidade, pelo menos de alta pureza. Então Jesus chega e institui a Eucaristia, que é a evolução da água. A água veio, saiu da natureza, criada por Deus. Aí Jesus a transforma em vinho, portanto, numa transformação acelerada, porque o vinho que nós bebemos é também um milagre, só que é um milagre lento, um milagre que é feito lentamente. E ele faz um milagre instantâneo de transformar a água em vinho, e na última ceia, ele como que dissesse para os apóstolos, agora vocês vão ver qual é a transformação, que será invisível para vocês, mas que será de fato salvadora, será salvífica. É que aquele mesmo sangue, aliás, aquele mesmo vinho, das bolas de Caná, que eu estou então mostrando como ele poderá ser transformado ainda mais, ele poderá ir mais além, esse mesmo vinho será meu sangue, e o sangue da dor e da agonia, da via sacra, da cruz, sangue este, que eu derramarei pela humanidade, para a salvação da humanidade. Então, a ideia, é que, Jesus mostrou, deu um ensinamento, fez um doutrinamento, um ensinamento, de como é que o milagre é feito, desde o início, aquele milagre feito por Deus, na obra da criação, criando água, para que houvesse vida na terra, depois esta água, que é a água da vida, é transformada em vinho, para o prazer, para a alegria, para até mesmo a saúde, porque muitos médicos dizem que vinho faz bem a saúde, então, aí Jesus transforma a água em vinho, e na última ceia, ele pega justamente os dois elementos, já evoluídos, já transformados, água, por Deus, vinho, por ele, aí na última ceia, ele diz, agora há uma transformação especial aqui, porque será praticamente invisível, não será vista, não será visto, este vinho será meu sangue, mas você vai pegar o vinho, e aparentemente é vinho, aparentemente é vinho, mas este vinho é meu sangue, e que salvará a humanidade, então, passou a ser um elemento litúrgico, por excelência, o elemento litúrgico por excelência, a partir dali, e lembrem, quando Jesus estava na cruz, que o soldado enfiou a lança, para confirmar que ele estava morto, o que é que saiu, do peito dele, o que é que saiu, água e vinho, água e vinho, portanto, os dois milagres, o milagre lento da água, que foi feito pela evolução da natureza, e o milagre rápido, que é transformar esta água em vinho de caná, se conjugam na cruz, se unem na cruz, e ali, se mostra a Eucaristia ao vivo, a Eucaristia na frente de todos, a Eucaristia na frente dos fariseus, daqueles homens brutos, que estavam maltratando ele, enfim, aí está um resumo, bastante elaborado, é claro, mas é um resumo, que seja capaz de entender a nossa cabeça, capaz de entrar na nossa cabeça, para que nós possamos entender, porque que a Eucaristia, é o maior de todos os milagres, porque não só, ele é a própria, o próprio sacrifício de Jesus na cruz, mas é a forma de nós, que o assassinamos na cruz, nós foi quem matamos Jesus, que levamos Jesus à cruz, para que nós participemos, vivamente desse milagre, vivamente do milagre, porque na cruz, estavam apenas as pessoas da época dele, mas a Bíblia diz que todos nós, temos culpa na morte de Jesus, e como nós espiaríamos essa morte, como nós poderíamos estar, demonstrando a Deus, eu me arrependo de ter te matado, eu te arrependo de ter sido teu assassino, como assim, participando do sacrifício dele na cruz, e ao participar, então, nós ressuscitamos com ele, que ali foi a morte, e ressuscitamos com ele, por isso que ele diz, que este é o sangue, quem dele se alimenta, nunca mais terá sede, esta água, de quem dela se alimenta, nunca mais terá sede, este sangue, é o sangue que jorra para a vida eterna, enfim, aí está, essa plenitude desse milagre, é isso, fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto